Olá, o café faz sucesso. O pretinho, como é carinhosamente chamado, está entre as bebidas preferidas dos brasileiros. O consumo médio é de 4 xícaras e meia por dia. E como é o processo de produção até ser comercializado? O meio ambiente por inteiro que começa agora explica tudo isso e muito mais. Mostra as regras para o cultivo, para a venda, as curiosidades, os cafés especiais e as receitas, em que ele é o principal ingrediente. E você, aceita um cafezinho? E você, já tomou seu café hoje? De acordo com o IBGE, o brasileiro consome, em média, 4 xícaras e meia por dia. Ele é um bom motivo para sentar e colocar o papo em dia. É um companheiro nos momentos de solidão, nas horas de se inteirar das notícias diárias. Era melhor que um café, né, para acompanhar. E na hora do lanche, lá está o pretinho. O cafezinho, um pãozinho de queijo, como você está vendo aqui, é indispensável. Realmente é uma bebida que a gente... é saudável você tomar na quantidade certa. E é muito gostoso, muito delicioso, relaxante, com certeza. O café está presente em 95% dos lares. O Brasil é o segundo consumidor do produto. Perde só para os Estados Unidos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. Mas quando ele foi trazido ao Brasil? Algumas pesquisas apontam que em 1727 chegaram as primeiras mudas no Pará, apenas para consumo doméstico. Quase 30 anos depois, já existiam pequenos cultivos no Rio de Janeiro, até se tornar um item de exportação. A estimativa é que no ano passado, o setor de torrados e moídos tenha movimentado 7,3 bilhões de reais. O consumo por habitante chegou a quase 5 quilos. O motivo disso é simples. Em alguns lugares, a xícara de café sai por menos de um real. Tem produtos mais requintados, com mais qualidade. E aí é preciso estar disposto a mexer mais no bolso. Uma xícara de café pode custar até mais de 12 reais. Difícil resistir a um cafezinho servido na hora, não é verdade? Há quem diga que o aroma melhora o humor e traz outras sensações de prazer. Ele também é conhecido por dar mais disposição no dia a dia e com isso reduz o sono e o cansaço. Quem é que nunca tomou um café para ficar mais atento? O consumo controlado em poucas quantidades pode trazer vários benefícios. Ele tem ação sobre diversos sistemas do organismo. Tem uma ação ao nível do sistema nervoso central, atuando no cérebro e aumentando a atenção, a capacidade de memória de 3 a 5 xícaras de café por dia, a depender do tipo de café que se tome, até 400 miligramas de cafeína por dia. Estão relacionados até a um benefício para a saúde, diminuindo o risco de morte por doenças cardíacas. Mas atenção, nada de exageros. O cardiologista explica ainda que o consumo em excesso pode ser prejudicial. Pode levar a insônia, agitação, ansiedade. Ele atua ao nível cardiovascular, aumentando a frequência do coração. Pode levar a um aumento discreto da pressão arterial. E atua ao nível dos hormônios, ao nível endócrino, inibindo alguns hormônios, de forma que o consumo excessivo de café também pode levar a uma alteração hormonal. E tem um detalhe curioso. Existem várias espécies de café. Duas delas são as mais comuns. São aquelas que a gente encontra facilmente no comércio. A robusta e a arábica. A diferença é grande. Uma delas, a arábica, tem menos cafeína. Mais sabor, mais aroma. E pelo menos cinco vezes menos cafeína. Essas são algumas características da espécie arábica. Existem muitas variedades desse tipo de grão. No Distrito Federal, na propriedade do seu Márcio, é possível conferir uma pequena produção semi-artesanal de café. Aos 70 anos, ele é considerado um produtor de primeira qualidade. Sabe por quê? Aqui mesmo ele planta, processa e ensaca. Um trabalho que é feito há mais de 15 anos. Tudo começa no viveiro. Daqui as mudas vão para o plantio. São cerca de 10 mil pés da espécie arábica. São variedades da espécie arábica. Aqui, em particular, nós usamos duas. Uma chama-se Catuaí Rubi. Essa variedade, são cruzamentos, naturalmente. Ela foi desenvolvida para o sul de Minas, que é uma região mais úmida do que aqui. E a outra variedade, essa que chama-se Acaia Cerrado, essa sim foi desenvolvida pela Embrapa para sofrer o estresse hídrico do cerrado, para aguentar seis meses de seca. Anualmente, o resultado da colheita chega a 3.500 quilos. A primeira só acontece depois de um ano e meio. A produção é orgânica, por isso, no meio do cafezal, encontramos mamoeiro, oti, mangueira e até tomate, ainda tímido. Esta diversidade de culturas garante o equilíbrio. Os grãos são selecionados um por um, e aí é preciso atenção. Verdes e maduros, um ao lado do outro, isso mesmo. Eles não amadurecem ao mesmo tempo. Próxima etapa, secagem. Aqui, os grãos ficam expostos ao sol durante 10 dias. Em seguida, o produto é armazenado neste galpão e fica um ano descansando. Depois é descascado e, por fim, torrado e moído. Ao descascar o café, você encontra alguns grãos com defeito. Defeitos de grãos são os grãos escuros e grãos que secaram verdes, que não podem participar da bebida, porque eles estragam a bebida, a bebida fica destringente. Então, eles são separados, esses grãos com defeitos, são separados manualmente, igual cicata feijão, um a um. É separado. Então, o café que é selecionado, o café que vai para a torra, é um café completamente limpo, puro, puríssimo. Apesar de nós sermos o maior produtor do mundo e o maior consumidor per capita do mundo, nós não tomamos os melhores cafés aqui. Então, matérias do tipo que vocês estão fazendo, isso ajuda muito. Isso é muito importante para nós, produtores. Eu me sinto honrado com essa visita. O que é isso, seu Márcio? A equipe do Meio Ambiente por Inteiro é que agradece a participação do senhor. A Luciana decidiu ser uma estudiosa do café em 2006. E a decisão deu certo. Tanto que ela montou um estabelecimento em que a especialidade é o café e tem aplicado todo o conhecimento. Por isso, a equipe do Meio Ambiente por Inteiro veio atrás da Luciana com a seguinte missão. Preparar para a gente duas receitas práticas, simples, em que o café, claro, é um dos principais ingredientes. A Luciana escolheu o Fruit Coffee e o Afogato. E agora vai mostrar. Vamos fazer primeiro o Fruit Coffee. Então, a gente precisa de 400 ml de suco de pêssego, 80 ml de suco de tangerina e 100 ml de café filtrado. O suco pode ser o de tangerina e o de pêssego, tanto faz. Pode ser natural ou de garrafinha. Então, temos quatro taças com quatro pedras de gelo em cada uma. Primeiro, eu vou despejar o suco de pêssego. Depois do suco de pêssego, o de tangerina. E, por último, o café. O café pode estar até quente um pouquinho, porque tem muito gelo, não vai fazer diferença. Mas é que a intenção é que misture só na hora de beber. que fique realmente esse manchadinho, tá? Pronto. Bom, agora vamos ao afogato. Eu preciso de duas bolas de sorvete, de baunilha ou de creme, que são os que harmonizam melhor com o café, tá? 50 ml de café filtrado. Despejo por cima do sorvete, tá? A missão agora, Luciana, é você levar o resultado dessa receita lá para o estúdio. Topa? Topa. Pois é, a Luciana cumpriu com a palavra e está no estúdio do Meio Ambiente por inteiro. Luciana, muito obrigada. Obrigada. Trouxe o drink, a sobremesa e agora é a hora de experimentar. Eu vou experimentar primeiro a sobremesa, que já está derretendo. O Irã vai trazer uma colher para a gente experimentar aqui. Irã, depois você experimenta, tá? Primeiro eu. Luciana, o resultado fica muito bom, né? Visualmente o café dá um charme, né? Fica ótimo. E é uma bebida tradicional essa de toda a cafeteria. Nossa, é muito bom. E o gostinho do café dá um diferencial. Agora o drink. Agora, igual a gente falou lá no restaurante, outra combinação, tem que ter cuidado na hora de combinar, né? Tem, tem que prestar atenção no que harmoniza mais com o café. Essa história de estudar café, como você viu, tem um nome especial. Qual que é, Luciana? Barista. Pois é, e estuda o quê? Barista é um especialista em café, que tem que saber desde a semente até o café na xícara, o preparo. Então é um processo muito longo e a gente só consegue qualidade na xícara quando detém esse processo todo. Como é que é a questão ambiental disso na questão da produção? Tem? Quem fabrica, quem está com a mão ali nos grãos, tem essa preocupação ambiental? Tem, tem. Existem certificações mundiais que cuidam disso e precisa passar como se fosse uma auditoria para ter esses selos de certificação. Então sempre tem essa preocupação. Desde a lavoura, na embalagem, na torra, tudo ambientalmente correto. Luciana, muito obrigada pela participação do meio ambiente por inteiro. Obrigada. Agora a gente já sabe que dá para fazer muita coisa com café e fica muito bom, né? Muito bom. E no próximo bloco, os produtos à base de cafeína. Quem pode fazer uso? Quais são as regras de comercialização? E ainda, uma conversa com o Gabriel Bartolo, ele que é gerente geral da Embrapa Café. O Gabriel vai falar, inclusive, sobre as pesquisas no setor cafeiro. É só um instante. Remédios à base de cafeína. Eles estão disponíveis no mercado. E quem vai falar sobre isso é Patrícia Medeiros de Souza. Ela que é professora do curso de farmácia da Universidade de Brasília. Patrícia, muito obrigada por participar do programa. A cafeína no medicamento, por que ela está presente no remédio? A cafeína no medicamento, ela tem duas funções principais. Vamos supor, a pessoa está muito gripada. Aí a pessoa tem dor no corpo. Ela tem dor no corpo porque o nervo dela fica com maior sensibilidade. Aí o que ele faz? Ele diminui essa sensibilidade no nervo, tirando aquele cansaço que a própria gripe ela traz. Pelo mesmo motivo, a cafeína, ela vai estar em outros produtos. Principalmente os relaxantes musculares. Aí, cafeína, nesse caso, ele passa a ser cafeína medicamento. Se ele passa a ser cafeína medicamento, eu passo a ter o que eu chamo de situações onde ele vai ser contraindicado. Quer dizer, quando é que eu não vou poder utilizar esse remédio? Então, quando que eu não posso utilizar esse remédio? Se a pessoa já tem um histórico de convulsão, se ela toma remédio, uma pessoa que tem uma pressão alta. Se, por acaso, ela é uma pessoa idosa, porque a quantidade, o próprio metabolismo pelo envelhecimento, a minha capacidade de quebrar aquele remédio para jogar para fora do meu organismo vai estar diminuída. Então, qual que é a minha tendência? É acabar aumentando muita quantidade. Então, se eu aumento muita quantidade, a pessoa pode ter desde dificuldade para dormir até numa situação mais grave, que é convulsionar. Eu tenho outra faixa etária que ele estava sendo associado sempre em remédios para a criança, para poder desentupir o nariz. O que a Anvisa fez? Até dois anos, ele está constando como remédio contraindicado. O que isso significa? Situações em que eu não posso utilizar, porque a criança não vai ter essa capacidade de quebrar o café. Nem todos esses medicamentos que têm café, apesar de tudo isso que você relatou, eles precisam de uma receita. Não tem essa exigência, não, né? Não, não tem essa exigência. E outra dificuldade que a gente tem é que, às vezes, ele vem no próprio blister. E como a Anvisa não permite que eu tenha uma quantidade de componente numa única fórmula, ele vem em dois comprimidos. E, às vezes, até em cores diferentes, fazendo com que a pessoa tome os dois medicamentos ao mesmo tempo. Seja obrigada a tomar os dois para poder... Os dois. Os dois para a pessoa poder melhorar. Tem que lembrar o seguinte, de remédio que eu tiver café, se a pessoa tomar isso daí de uma forma, por um longo período, o cálcio que eu tenho no meu organismo, ele vai diminuindo a partir de medicamento. Então, ele tem que ser remédio. Ele não pode ser droga. Como é de venda livre, às vezes, nas drogarias, ele já fica numa altura bem pequenininha. De fácil acesso ali, você escolhe, né? De fácil acesso, que a pessoa escolhe. Aí, o que eu tenho risco? Risco de automedicação. Não tem exigência de receita para todos os remédios. Alguns são livres. Então, isso significa que qualquer comerciante pode vender. Que é outro risco, né? Que é outro risco. O estabelecimento que está autorizado é a farmácia. Até imposto de gasolina, você não tem dificuldade de encontrar remédio para náusea, para vômito. Relaxante muscular. Relaxante muscular para a pessoa que está dirigindo há muito tempo. Você imagina se eu tenho um caminhoneiro que está utilizando um remédio para poder ficar acordado, para poder dirigir mais. E ele, ao mesmo tempo, ele está gripado ou com dor no corpo e ele toma um remédio que tenha cafeína. Com certeza, a chance deles de o batimento cardíaco aumentar muito, ele ter um problema mais sério, é difícil. Isso daí não está escrito em nenhum local. Muito obrigada pela participação, por esclarecer, né? É mais perigoso do que a gente imagina, né? Mais perigoso. Tá bom, então. Muito obrigada. Pois é. E um quilo de café comum custa o quê? Em média uns 5, 6 reais, né? Agora imagina pagar 240 reais. Tem café que custa isso. E é bem especial. E olha o detalhe. Os grãos são tirados das fezes de uma ave. É mais do que 240 reais, Daiane. Multiplica esse valor por 2 e soma com 120. Quanto deu? É isso. O quilo do café Jacu pode chegar a 600 reais. Mas calma, você vai entender o porquê. O produto é considerado especial. O meio ambiente por inteiro conversou com o produtor Henrique Sloper pela internet. Ele mora no Rio de Janeiro e traz a explicação. O professor come o café, ele faz uma seleção natural dos grãos. Só come café maduro, café de boa qualidade, café no auge da sua doçura. Então, quando ele faz essa refeição, digamos assim, ele escolhe, inclusive, o café do pé. Ele faz o trabalho de um selecionador experiente. Aquilo passa pelo trato intestinal dele de forma bastante rápida. É um pássaro, ele não tem estômago, né? É papo intestino, um pouco que nem a galinha. Uma moela também, né? Que moe o café. E ele retira o que ele quer, que é a mucilagem. E me devolve o grão, que é o que a gente bebe, tá? Então, entra a frutinha por um lado, sai o grãozinho do outro. O pássaro é um pássaro protegido, por lei, né? O Jacu faz parte da fauna da Mata Atlântica. Felizmente, a minha região tem um forte trabalho de recuperação florestal. Então, tem muita floresta no entorno. É um celeiro de Jacu, tá? Ele muda o padrão de alimentação dele, que é de frutas silvestres, para café. O Jacu se sente confortável e fica lá dentro, morando. Isso é uma praga considerada pelos outros cafeicultores. No meu caso, a gente conseguiu fazer um protocolo de uso desse resíduo, onde eu consigo atingir o café de nota 88, 87, enfim, de nota altíssima, em função do pós-colheita que a gente faz, junto com o trabalho do Jacu. E no estúdio do meio ambiente por inteiro, Gabriel Bartolo. Ele que é gerente geral da Embrapa Café. Doutor Gabriel, muito obrigada pela participação. Prazer é tudo mesmo estar participando aqui. Doutor Gabriel, o senhor toma muito café? Tomo bastante. Tomo uma média aí de umas 8, 10 xícaras por dia. É mesmo? E não fica nervoso? Dizem que café deixa nervoso? Não, café faz bem pra saúde, café é bom pra tudo. Nós temos alguns estudos já em andamento, dentro de um programa chamado Café e Saúde. Grupo de cardiopatas toma café e outro grupo não toma café. Aqueles que tomam café estão tendo muito menos problemas de doenças coronarianas do que o grupo que toma café, que não toma café. Doutor Gabriel, a nossa conversa, claro, tem que ter um cafezinho. Eu vou convidar o seu Edson, ele que está aqui, ele trabalha no Tribunal, aqui no Supremo Tribunal Federal, onde funciona a TV Justiça, há 12 anos. Há 12 anos, o seu Edson percorre os corredores servindo café, não é isso, seu Edson? É verdade. O pessoal aqui toma muito café? Bastante. É mesmo? Bastante café. O senhor faz quantos litros, qual é a média por dia? Em média de uns 35 a 40 litros nessa copa, só nessa. É mesmo? Sim, senhora. E são várias copas no tribunal, imagina, né? Aí você imagina, a quantidade de café que não sai, né? E o senhor toma muito café? Bastante. Seu Edson, muito obrigada, viu? A questão do selo, né? Existe um selo de pureza em que as pessoas devem estar atentas a isso? Esse selo significa o quê? Olha, esse selo é coordenado pela Associação Brasileira de Indústria do Café Torrado Moído, a BIC. Esse selo de pureza, ele serve de indicativo de que não há mistura no café. Ali só existe café puro. Então, esse selo de pureza testa que o café não tem mistura. E, por outro lado, também tem o selo de qualidade da BIC, que é o programa de qualidade do café da BIC, também que vai indicar que o café é um café superior, é um café gourmet ou é um café tradicional. O café superior e o gourmet, eles têm que ter um mínimo de qualidade, já é pré-estabelecido, normatizado também pela BIC, para que o consumidor saiba perfeitamente aquilo que ele está tomando. Se é um café 100% arábico, é um café especial, um café puro, que dê o prazer de tomar esse café. Agora, o Brasil hoje tem 360 mil produtores, é isso mesmo? Aproximadamente 360 mil produtores. Dentro desses 360 mil produtores, cerca de 70% é constituído de pequenos produtores. É onde nós temos que dar uma atenção maior ao pequeno produtor, porque ele é responsável por grande parte da produção de café. Como é, vamos dizer, uma exploração cafeeira semi-artesanal, predominantemente familiar, quer dizer, você trabalha ele, o proprietário, com a sua esposa, com os seus filhos, na cultura do café. Então, eles têm condição de preparar um café especial, dando todo o tratamento adequado no chamado processamento pós-colheta. Ou seja, secar o café direitinho, conforme as normas, as técnicas determinam, beneficiar o café, armazenar o café, selecionar, catar o café manualmente. Então, esse que predomina o café especial, vem a partir principalmente de pequenos produtores. A exigência para isso, a questão da produção, seja para a produção familiar ou seja para um pequeno produtor? Não, não tem exigência, está certo? Isso é de acordo com o módulo da propriedade que ele tem. Então, por exemplo, pequeno produtor, eles utilizam mais ou menos, aproximadamente, um módulo de até 5 hectares. Então, quer dizer, nesses 5 hectares, eles têm um módulo aí, em torno de 25, 30 mil plantas de café na sua lavoura. E, já, a cafeicultura empresarial é de larga escala, então, de 150, 200, 300, 400, até mais hectares de café. O que acontece é o seguinte, cerca de 70%, 80% são pequenos produtores, mas eles respondem apenas por 20% da produção de café. E os 20% ou 30% restantes, que são os cafeicultores empresariales, respondem por cerca de 80%. Então, por quê? Porque eles têm condições de mecanizar, têm áreas maiores, etc. Fundo Café, explica para a gente como é que mais ou menos funciona e ele é destinado, parte, para pesquisa, não é isso? É, o Fundo Café, o chamado Fundo de Defesa da Economia Café, ele foi constituído através de uma cota de contribuição dos cafeicultores, dos exportadores de café para a constituição desse fundo. Hoje, ele é utilizado mais na linha de crédito, subvencionando o crédito para custeio, para comercialização, colete, pré-comercialização, etc., e outros tipos de tratamentos. E parte desse recurso, ele é destinado para a manutenção de pesquisa. A pesquisa é realizada através do Consórcio Brasileiro de Pesquisa do Café, que é coordenado por nós, pela Embrapa Café, e que hoje, com cerca de 40 instituições agregadas a esse consórcio, desenvolvendo pesquisa e inovação para todas as regiões produtores de café do Brasil. Porque nós temos uma variação muito grande de ambiente, porque nós produzimos café desde o sul, da região sul, lá no Paraná, que tem um clima específico para produzir café, como nós produzimos também aqui no centro-oeste, produzimos na região do leste, na região do sul de Minas, e também lá para o norte, onde nós estamos chegando até o Amapá, com produção de café. Então, esse fundo financia essas pesquisas. E com esse dinheiro, recurso, é que nós conseguimos desenvolver essas tecnologias que estão dando essa alavancagem na cafeicultura brasileira. Certo, e as pesquisas, doutor Gabriel, como é que estão? O Brasil está avançado nisso, em relação aos países? O que tem de novo, de interessante? Olha, o Brasil, o Brasil é o que detém o maior investimento em pesquisa no mundo. Está certo? Para você ter uma ideia, há cerca de 15 anos passados, quando nós começamos a trabalhar o consórcio, a produtividade brasileira era de em torno de 8 a 10 sacos por hectare, com uma produção média de 23 milhões, 26 milhões de sacos. Passados esses 15 anos, a evolução foi de tal ordem que nós saltamos para 25 sacos beneficiados por hectare. A produção nossa hoje é no patamar de 40, entre 40, 45, 50 milhões de sacos. E a área plantada continua basicamente a mesma, os 2,3 milhões de hectares. Então, você vê, o que aconteceu? O que aconteceu foi a adoção de tecnologia por parte dos produtores, fazendo com que houvesse uma melhor utilização dos fatores de produção e, com isso, aumentando essa produtividade. Obrigada, doutor Gabriel. Olha, Dayane, eu que agradeço aí por poder ter participado desse programa e trazer alguma informação a respeito do que é desse produto nobre, que é tão importante para a economia do Brasil. E faz parte do dia a dia. Não tem quem sai de casa sem tomar um cafezinho, né? Tem que tomar, tem que tomar. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas, basta acessar o site da TV Justiça. Anote aí, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br. Na semana que vem eu volto com um outro tema do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.